Fala amigo da Barstita, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje um review desta máquina, esse motor que vai aparecer muito aqui no canal ainda. 60 HP, 4 tempos da ideia, vamos dar uma olhada. Então amigo da Barstita, vamos começar aqui falando deste motorzão 60 HP da ideia. Lucas, a ideia, ai meu Deus, a ideia é simplesmente o maior grupo náutico que a gente tem na China, tá bom? Então você que tem suas dúvidas e tudo, a ideia é o maior grupo náutico da China, fabricando cerca de mais de 100 mil unidades a ano. Então vamos falar aqui um pouco deste motorzão, são 60 HP, como eu já disse, motor 4 tempos. Algumas vantagens do 4 tempos, como todo mundo já sabe, é a sua economia de combustível, porque é um motor também injeção. Então é um motor que por ser injetado, ele tem um computador de bordo que faz o auxílio na injeção, do comando de válvula e tudo, fazendo com que seja um motor mais econômico. Também é um motor que não queima óleo junto à gasolina, um jeito fácil de falar, né? Porém, esse motor não vem com óleo. Antes de tudo, o motor não vem com óleo, você tem que estar colocando óleo, que o óleo, geralmente a gente utiliza o óleo 10-30 para locais mais frios, por quê? 10-30 é a viscosidade do óleo. Aqui em Manaus, aqui é um local mais quente, tudo a gente usa o óleo geralmente 25-50, 25W-50, que é um óleo um pouco mais grosso, um pouco mais viscoso, porque principalmente o motor vai dar partida a frio, numa temperatura mais elevada. Então, falando aqui um pouquinho mais dele, ele é um motor, como eu já disse, 4 tempos, 4 cilindros em linha, motor que tem suas cilindradas de 996 cilindradas, ou seja, um motor 1.0 aspiradão. Sabe o que lembra muito? Lembra nossos carros populares aí, 1.0 aspirados, Gol, Celta, entre outros, fazendo com que seja um motor que a gente pense logo no quê? Na economia, sim, motor com potência, mas principalmente com economia, que é o que preza este motor. Ele tem uma economia e principalmente o motor que por ter sua hélice, ele tem uma hélice que vem padrão de diâmetro 16, de passe 13, perdão, mas ele tem um diâmetro um pouco maior, fazendo com que você consiga ter uma melhor força, um melhor torque em baixa rotação, assim sendo um motor melhor para cargas. Lógico, pode estar trocando a hélice sem nenhum problema, tá bom? Bom, o motor como padrão, ele gira dos seus 5.000 a 6.000 RPM, rotação padrão dos motores 4 tempos, que não são linhas esportivas nem para trabalho, motor que pesa 113 quilos, então não é um motorzinho que você vai estar pegando, tirando da poupa do barco e colocando. Até porque é um motor já com uma potência interessante para você estar colocando em barcações maiores, você pode estar colocando já em beisebolts, já pode estar colocando em botes maiores, em lanchas, tá bom? São lanchas que, por exemplo, motor de entrada nas nossas lanchas V-Max, motor de entrada de beisebolts, entre vários outros, até botes, ficam muito interessantes com esse motor, como eu já disse, voltado para a economia. Bom, o motor, como eu disse, é um motor tecnológico e também de tecnologia, é um motor inteligente porque ele é arrefecido à água. Não tem lógica que a gente tem motores hoje em dia de poupa arrefecimento a ar, por quê? Parte de arrefecimento da água é muito mais interessante e muito melhor do que o ar. Tanto que vocês olham os carros hoje em dia, carro é tudo arrefecido à água, nenhum carro quase hoje é arrefecido a ar. Só os Fusca de antigamente, Porsche Box, essas coisas que davam muito problema de aquecimento, né? Então o motor já está com a sua rabeta na água, muito mais fácil você puxar a água, fazer a parte do arrefecimento e jogar água fora, né? Que é o famoso mijo do motor, que a gente olha se ele está jogando água para fora. Aquela água é para sair um pouquinho morna, que faz a parte do arrefecimento. Bom, a rabeta desse motor, todo mundo fala, a rabeta é 20, 21 polegadas, tá bom? Fácil de colocar, 21 polegadas. Dica, motor que já vem com o powertrim, a grande maioria dos motores com o powertrim é 20, 21 polegadas para cima, tá bom? Tem motor de 25, 30 polegadas, então, mas não coloca, não faz cavalete de 15 polegadas, não faz polpa de barco com 15 polegadas se o motor tem um powertrim, fica essa dica aí. Como eu havia falado para vocês, a ideia é um dos maiores grupos que já estão aqui no Brasil, né? Lá na parte de Blumenau, Santa Catarina, tá bom? E eu queria falar também que é um motor com 3 anos de garantia. Esse motor, ele possui 3 anos de garantia. Vem várias peças, né? Eu estou mostrando as peças no vídeo para vocês e é muito legal, sabe por quê? Ele vem com algumas peças extras que me chamaram a atenção, porque na hora da manutenção vai ajudar muito. Ele já vem com um rotor extra, vem com um kit filtro separador com a parte de decantação. Para quem não sabe, isso é muito importante, se colocar um kit filtro separador de água e combustível nos motores 4 tempos, já vem, já vem com um decantador, então você já vai estar economizando uma grana aí, sem ter que comprar o kit filtro separador, também já vai ter um rotor extra. Lógico, vem com as velas, manual, vem com um tanque de combustível, esse motor vem com um tanque de combustível. Eu acho que eu não filmei o tanque, mas ele vem sim com um tanque de combustível. Vem só a manete padrão também, vem um relógio multifuncional, tá bom? Ele vem um relógio, um RPM multifuncional, que vai estar mostrando todos os outros mostradores, tudinho certinho. Como eu disse para vocês, motor muito interessante, motor que vai estar aparecendo bastante aqui no canal em breve. Esse motor mesmo vai estar aparecendo no canal, esse que está no cavalete logo, logo vai aparecer aí num projetinho do canal. Então eu sei que todo mundo vai perguntar para mim, Lucas e o preço, preço? Eu sempre deixo o link, gente, na descrição, link aí no primeiro comentário dos vídeos, porque o preço varia, né? Vai que a pessoa está vendo vídeo de um, dois anos atrás e o preço tenha mudado. Então o link vai estar lá, o link vai estar mais próximo de atualizado. Não é toda vez que eu vou ter deixado o link atualizado, mas vai ser melhor, vai estar mais próximo de atualizado do que eu só jogar o preço aqui na tela. Não tem nenhum problema em perguntar, eu também mando o link posteriormente atualizado. Então o link aí na descrição do preço do produto, tudo. Mas para vocês também, se inscreve no nosso canal, nosso canal está crescendo aos poucos, temos vários projetos legais para vocês. Esse motor, como eu disse, vai estar aparecendo muito. Manda o vídeo para o seu amigo que quer conhecer um pouquinho mais do 60 HP. Dá ideia, esse motor vai ter test drive. Eu juro para vocês, esse motor vai ter test drive, não vai ter só a review. Vou mostrar também toda a parte de economia, né? Para quem não sabe, o 60 HP, ele geralmente está fazendo na média de cruzeiro, assim, de volta de 10 até 14 litros, se tiver num casco bom. Esse aqui, como ele está para cascos, geralmente com um pouco mais de peso, vai dar uma economia interessante no casco que ele vai entrar aqui. E, hélice para esse motor, Lucas? Bom, ele vem com hélice de alumínio, como eu falei. O passe dele, geralmente você usa passe 13, 14 ou até 15. Tem que tudo, como eu falei, tem que ver giro do motor. Se o motor estiver girando muito, estiver estourando o giro, bote uma hélice de passe maior. Se o motor estiver com pouco giro, bote uma hélice de passe menor. O diâmetro também influencia na parte de deslocamento, de torque, tudinho. Então, eu tenho um vídeo no canal falando de como escolher a hélice, isso é muito importante. Também como saber escolher o seu motor de popa, porque você pode estar olhando, nossa, que motorzão top. Você coloca num barco, muitas vezes, grande para o motor ou até, às vezes, um barco muito pequeno para esse motor. Então, também estou colocando vídeo aqui no card, vídeo na descrição. Como eu falei para vocês, manda um vídeo para os seus amigos, se inscreve no canal. Um grande abraço, vá com a mais forte e vá de titã. Um grande abraço, vá com a mais forte e vá de titã.